A vítima, Lucas Pereira de Matos, de 24 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira na rua Delmira Alvim Machado, no loteamento Jardim Slavier, em Caratinga. Segundo a Polícia Militar, através de imagens de câmeras de segurança, foi possível identificar três suspeitos envolvidos no crime. Houve um homicídio por volta de meia-noite e 40, e foi informada a Polícia Militar, nós deslocamos para o local, e lá encontramos essa pessoa caída ao solo e já sem vida. O que ocorre? Através de imagens, foram identificados três autores do fato, Polícia Militar e Indiligência para realizar a prisão deles. Os autores foram identificados através das imagens das câmeras, próximo ao local. A Polícia Militar também apurou que ocorreu uma confusão entre vítima e suspeitos antes do crime. A polícia ainda não tem conhecimento da motivação e segue a indiligência para localizar e prender os suspeitos. Mostra o início de uma confusão lá no local que levou ao óbito desse rapaz. Foi utilizado pedras do local lá do fato, que foi recolhidas pela Polícia Técnica. Faz parte agora a identificação dos autores e a prisão deles. A polícia Militar e Indiligência para realizar a prisão deles.